Música Estamos de regresso para mais uma edição de motores dedicada ao desporto automóvel. Vamos assistir à ronda de abertura do Campeonato Nacional de Rallys, Serras de Fá, que foi palco da prova inaugural. Música Destaque ainda para os planeados do Super 7 by Kia da temporada passada. Música Nesta edição de motores assistimos à primeira prova do Nacional de Rallys, o Rally Serras de Faf em piso de terra. Música Música Faf marcou o arranque do Campeonato Nacional de Rallys. Foram dois dias de competição nesta Catedral dos Rallys. Arranque do primeiro dia de prova com duas classificativas pelo Conforco. A noite e chuva foram uma constante de dificuldade. Pedro Meirelles não riscou muito e acabou por ficar a 29,40 segundos do líder, quarto lugar na geral. Uma diferença de tempo que ainda não demonstra o andamento a que o piloto já nos habituou. Atual campeão nacional, José Pedro Fontes inaugurou os troços à cautela. Ainda assim, na especial de apertura, pôs o Citroën DS3 R5 no segundo lugar. Já na segunda passagem, uma saída de estrada empurrou o piloto para terceiro, a 15,40 segundos do líder, Ricardo Moura. Estamos com o andamento de podermos discutir a vitória, embora vai ser um rally muito difícil amanhã, com certeza, porque estas condições são traiçoeiras e como vi agora, um pequeno deslize pode nos deitar tudo a perder, mas também quem não arrisca não petisca. Miguel Campos mostrou desde logo que o tempo afastado da competição não iria ser um handicap, sendo esta a primeira prova que fez ao volante do Skoda Fábia R5. Acabou as duas especiais no consolidado segundo lugar, ainda para mais tendo em conta que tinha afinação para piso seco. Na especial de apertura, Ricardo Moura começou com o ritmo mais forte. Ao volante do seu Ford Fiesta R5, o piloto assuriano não deixou também escapar o triunfo na segunda passagem. Deixou-se ficar na liderança com 13,80 segundos de vantagem. O balanço para já é extremamente positivo, acho que é um ótimo arranque para nós. Começar na liderança, num rally que é sem dúvida um dos mais competitivos de sempre, com pilotos muito rápidos e muito bem equipados também. E portanto estar na frente, ao fim dos aspectos, num rally tão difícil, com bastante lama, com um conjunto de dificuldades muito grande que tivemos que enfrentar. E portanto, estou muito satisfeito para já com este arranque. Este top 5 foi assim composto por pilotos que já atingiram o título de campeão nacional. Moura por três vezes, Miguel Campos em 2002, José Pedro Fontes o atual campeão, Pedro Meirelles em 2014 e Fernando Pérez por três vezes nos anos 90. O rally Serras de Fafo marcou o regresso da Veloso Motorsport, a equipa que está ausente das provas da estrada há 10 anos, tendo-se focado mais na velocidade, mas agora voltam onde já somaram inúmeros sucessos. A equipa recebeu o carro apenas três dias antes da prova, o que não permitiu testar muito. Ainda assim, no primeiro dia estava colocado no 14º lugar, a dois minutos do líder. Ao longo do segundo dia foram subindo, ganhando tempo para os adversários e aproveitando alguns azares. No regresso da Veloso Motorsport, com o Skoda Fábia S2000, conduzido por Manuel Castro e navegado por Luís Costa, o resultado foi o oitavo lugar, a cerca de sete minutos do vencedor. Segundo dia do rally, com piso seco, mas ainda algo malama. Se o dia anterior tinha corrido de feição para Ricardo Moura, amanhã do segundo dia só lhe trouxe azares. O piloto ainda se manteve na liderança, mas a última classificativa mudou todo o rumo do rally, já que o furulento, e depois um problema na transmissão, o atiraram para fora do rally Serras de Fafo. Ficava assim impedido de repetir o primeiro lugar do ano passado. Infelizmente, hoje foi um dia muito diferente de ontem. Efetivamente, ontem começamos muito bem, tínhamos uma boa vantagem para os nossos mais diretos adversários. Logo no primeiro trouxe com o furulento à frente do lado direito, que nos prejudicou bastante nos últimos 5 quilómetros à classificativa. Acabamos por perder grande parte dessa vantagem. E depois na Lameirinha partimos uma transmissão e tivemos que abandonar. Centrado em saber onde o Citroën DS3 R5 se podia colocar entre os diversos carros competitivos, Carlos Martins foi subindo posições ao longo do rally. A persistência e consistência levaram-no ao final da manhã a estar na 5ª posição, com cerca de um minuto a separá-lo do líder. A começar o dia em 2º da geral, Miguel Campos venceu as duas primeiras especiais do dia e foi ainda 3º na PEC 5. A beneficiar também do abandono de Moura, o piloto acabou mesmo por passar para o comando do rally. Mas problemas mecânicos no Skoda Fábia R5 acabaram por colocar o piloto em 3º a mais de um minuto do líder. Pedro Meireles começou esta temporada com o Skoda R5, o que não conseguiu fazer na época passada. A mostrar a qualidade e evolução, o piloto de Guimarães aproveitou alguns azares para subir posições. Ao final da manhã, colocava-se apenas 8 segundos do líder. Em apenas duas especiais, José Pedro Fontes, a querer vingar-se do 6º lugar do ano passado, passou para o 1º lugar ao final da última prova da manhã. O piloto deixava assim de lado a saída de estrada, que no dia anterior o tinha atrasado. Estava na liderança com cerca de 8 segundos de vantagem. Entre as duas rodas motrizes, a competitividade foi bem forte, com 5 pilotos em pista do Campeonato Nacional. João Ruivo começou bem, mas uma viragem no 1º dia fez com que perdesse cerca de 20 minutos. O piloto de Famalicão teve ainda uma série de problemas no 2º dia. O cabeçote do lado direito rebentou e ficou ainda sem suspensão. O objetivo passou então por conseguir terminar o que o fez na 5ª posição das duas rodas motrizes, o último na geral em 19º. Paulo Moreira, que apostou novamente no Skoda Fabia R2, chegou a FAF com bom conhecimento do carro. O teste permitiu-lhe entrar com um ritmo regular e com alguma consistência, manteve-se quase sempre na mesma posição. No final, a cerca de 15 minutos do líder das duas rodas motrizes, ficou em 4º lugar entre a categoria 15º na geral. Em conjunto com o João Seroudio, Francisco Teixeira conseguiu pôr quase sempre o Renault Clio no meio da tabela das duas rodas motrizes, tendo seguido a ganhar tempo desde a 1ª especial até à última. Ao final do Rally, conseguiu ser o piloto a completar o pódio, 3º na categoria, 14º na geral. Paulo Neto e Vitor Hugo renovaram a aposta no Citroën DS3R3T Max. A querer voltar a entrar nos pódios, a dupla terminou logo o 1º dia em 2º da categoria, no entanto ainda sem estar livre dos azares de 2015. A assumirem-se novamente como candidatos ao título com o carro revisto, partiram para o 2º dia para voltar a ocupar a posição intermédia do pódio, acabando por o fazer a 5 minutos do líder das duas rodas motrizes. A jovem promessa Diogo Gago apresentava-se com o Peugeot 208 R2. A querer seguir para palcos internacionais, o piloto tinha como objetivo ultrapassar o espanhol Pepe López, que naturalmente assumiu a liderança geral das duas rodas motrizes. Não tendo conseguido fazer logo no 1º dia, entrou com mais força no 2º. Gago acabou por, dentro do nacional das duas rodas motrizes, vencer todos os troços e ficar à frente de Pepe, que acabou por ter problemas. Um excelente décimo à geral e primeiro entre as duas rodas motrizes foram os resultados do piloto Diogo Gago. Foi muito bom, voltar às vitórias no campeonato nacional já não acontecia desde 2013, não 2014. Quase dois anos depois, estou de volta ao nacional com uma vitória. É bastante bom. A mítica prova do FAF repleta de animação e muito público. De regresso às competições, o tricampeão nacional nos anos 90, Fernando Pérez, teve alguns problemas na tarde do 2º dia. Acabou por descer posições, não resistindo à competitividade da geração mais nova e foi relegado para o 13º lugar na geral. Da velocidade e todo o terreno para os rallies, Miguel Barbosa apresentava-se focado em ganhar experiência. A cereja no topo do bolo foi ao final do rally, já que o piloto conseguiu um excelente 5º lugar com o seu Skoda Fábia R5, terminou com 1 hora e 29 minutos de prova, 3 minutos e 37 segundos do 1º lugar. A mostrar toda a evolução a bordo do Citroën DS3 R5, Carlos Martins acabou por ter uma estreia bastante positiva. A conseguir, por várias vezes, entrar no top 5 das vitórias nos troços, o piloto, que já tinha sido uma surpresa na época passada, saiu de FAF com um 4º lugar a geral. Depois de ter perdido um minuto na parte da manhã, Miguel Campos já não conseguiu recuperar esse tempo, ele que durante algum tempo ainda liderou o rally. Se em 2015 ficou com o 2º lugar, este ano ficou pelo 3º, a 1 minuto e 7 segundos do líder. A querer lutar de igual para igual, Pedro Meireles lutou até ao final com o líder José Pedro Fontes. Com uma prova em crescendo, minimizou o tempo perdido no 1º dia e a escassos segundos, cerca de 10, garantiu a 2ª posição neste rally, que foi recheado de emoção do início ao fim. O 2º lugar é um lugar muito bom. A competição está ao rubro. Há muitos pilotos, muito bons pilotos e com grandes máquinas no campeonato. Sabíamos que ia ser uma luta difícil. Ontem o dia não nos correu bem, porque nunca tínhamos andado com o carro em lama. As afinações que pusemos para o lama não surtiram em efeito nenhum e perdemos muito tempo. O dia de hoje foi diferente, entrámos mais ao ataque, mais confiantes com o carro, o carro estava melhor. E depois foi uma luta gira, engraçada. A entrar com o pé direito no Nacional de Rallis, José Pedro Fontes venceu a prova de abertura. Com Inês Ponte no banco do lado direito, o campeão nacional de 2015 chegou à liderança no final da manhã para não mais alargar, depois de nas outras passagens ter estado sempre próximo da liderança. Fontes chegou ao final das 10 especiais com 1 hora, 25 minutos e 25 segundos de prova. Era muito importante para nós iniciarmos a vencer, num piso onde passado tivemos mais dificuldades, a terra e, ainda por cima, frente a tantos adversários e tão bons que tanta réplica deram. Acho que foi um excelente espetáculo para todos que vieram à FAV. Houve vários pilotos que andaram muito bem. Quero dar os meus parabéns ao Pedro Meirelles, que pressionou-me até à última. Mas é bom começar assim o campeonato e agora é festejar e começar a preparar a próxima. A sexta edição do Super 7 by Kia foi de grandes emoções. Em 2015 assistiu-se à maior grelha de partida da competição, com 52 7s à partida da última jornada. As classificações foram decididas no Estoril Racing Festival e os homens em destaque foram David Saraiva, Gonçalo Lobo Duval, João Seabra e José Col de Almeida. O desafio da temporada de 2015 foi grande para os pilotos, que subiram ao pódio prova após prova. Mas os prémios não se ficaram por aqui. A CRM Motosport quis distinguir os participantes do Troféu 7 num evento particular. A gente está empenhado porque queríamos defender o título e também queríamos correr lá fora, que são circuitos emblemáticos, que é uma oportunidade para nós pilotos. Também podemos correr em Silva, está na Spa-Francochã. Estamos empenhados e vamos tentar conseguir também para correr fora. E queríamos defender o título que gostou-nos a conquistar e esperemos estar cá em 2016. Foi um ano positivo. Conseguimos ganhar o título na categoria pró-pilotos a solo. Foi um ano muito disputado. A decisão foi só na última corrida no Estoril. Mas quer dizer, houve muitas vencedores diferentes e de facto foi um ano que correu bem. Começámos muito mal em Braga, com o motor partido, mas a partir daí foi sempre a subir. Com vitórias em quase todos os fins de semana. E foi essencial para conseguirmos este título na categoria pró-sol. O Super 7 tem sempre esta componente positiva de as pessoas se divertirem muito. E portanto foi mais um ano de grande divertimento e de grande competitividade. E por acaso fui surpreendido com um prémio, porque tive um bom resultado na última corrida. Vim a saber que valia a de Brara e portanto estou cá para dar um abraço ao Tiago Raposo de Magalhães e a toda a organização e aos restantes pilotos. E de repente vou levar para casa também um prémio, que também é engraçado. Mais um acontecimento. O que foi importante foi participar durante o ano de 2015. Correu bem a época. Acabámos por triunfar no Estoril. Mas o prémio aqui é mais uma oportunidade de estar com os amigos, de discutir um pouco o que vamos fazer na próxima época. O que é também é muito a corrida de clube. Estar com as pessoas que gostam de andar de automóvel, de fazer, digamos, a corrida. E um bocadinho menos a competição só por competição. Não é só de primeiros lugares que a competição vive. Aquele que é considerado o troféu mais competitivo de Portugal, também brindou quem conquistou o lugar do meio do pódio. Foi um ano para nós de estreia. Conseguimos, o meu primo conseguiu vencer o troféu, eu consegui ficar em segundo. Acho que foi um ano muito positivo. Fui campeão em 2014, ambicionava validar o título. Não consegui, devido a fatores que me ultrapassam. Estou aqui para 2016, tentar ganhar novamente. Mas acima de tudo, conviver neste espírito que é fabuloso, que só existe neste troféu. Pensei em sair, fazer coisas diferentes, conforme já tinha feito, mas não consigo deixar de largar esta família, que é espetacular. Toda a época correu muito bem. Tive sempre, pontuei sempre. Eu levei a parte das corridas em primeiro. Tive azar na corrida no Estoril, na última. A pontuação era a dobrar. Eu tive um problema de motor, tive que desistir. Não pontuei e, por causa disso, perdi o campeonato. Perdi a hipótese de ganhar o campeonato. O troféu Monomarca foi de muitas lutas animadas nos circuitos ibéricos. Velocidade, batalhas, conquistas e muito orgulho também encheram os corações de quem chegou a terceiro lugar desta competição. Mais uma vez presente neste fantástico campeonato. Muita diversão, baixos custos, resultado final é o que menos conta. De maneira que eu e o meu irmão Duarte estamos cá para ficar e para 2016 continuamos com o nosso projeto. E dentro do mesmo espírito, Super 7 by Kia. Foi o primeiro ano que estive a correr. Só consegui fazer duas provas por causa da minha vida profissional. E, de facto, foi uma surpresa e fiquei muito contente. Portanto, este ano vou tentar ser um bocadinho mais à séria e tentar fazer as três provas que pontuam para tentar subir e, em vez de um terceiro lugar, quem sabe, chegar ao primeiro. Foi o sexto ano Super 7 by Kia. E, pelo sexto ano consecutivo, nós batemos recordes de participantes em todas as provas. O que, para nós, é sempre um marco importante. E é um grande orgulho poder representar um troféu que é o que garante maior longevidade de troféus monomarca em Portugal. Temos alguma sorte com o produto que temos. E temos vindo, ano após ano, a construir um troféu que está cada vez mais sólido. Prémios à parte, é agora tempo de preparar a próxima época. Os Super 7 by Kia estão agora mais rápidos e são já garantidos cerca de um segundo e meio a mais da velocidade comparado com 2015. Certo, estão também os circuitos míticos na Europa. Silverstone, Rockingham, Spa-Francochamp e Gerês de La Frontera. Por terras lusas, as provas vão dar a Portimão e Estoril. Johan Sousa tem 15 anos e é uma das jovens promessas do karting nacional. Em 2015, foi além fronteiras e dividiu as competições entre os circuitos portugueses e estrangeiros. Na realidade, foi a sua primeira temporada internacional e que contou com a colaboração do construtor de chassis, Stracabaitek. 2016, promete ser em grande para o jovem piloto dos kartes. Johan Sousa vai repetir o campeonato da Europa e do mundo que se realiza na Suécia. Mas desta vez vai deixar para trás a Stracabaitek e é já garantido que vai alinhar com a Chiesa Corts, a equipa de Dino Chiesa. Em 2016, tal como este ano, vou fazer o campeonato nacional e a taça de Portugal e também vou fazer corridas a nível internacional, tal como o campeonato da Europa e o do mundo, também o campeonato do mundo que vai realizar na Suécia. Johan Sousa conquistou quatro taças de Portugal de karting e três campeonatos nacionais. As vitórias com retorno, Dino Chiesa depositou confiança neste jovem piloto que vai agora representar oficialmente a Zanardi nas competições da SIG FIA. O construtor de chassis vai assim contar com o Johan no campeonato nacional de karting na categoria X30 Shifter e também para a taça de Portugal. Mas a primeira competição é o X30 Challenge Europe. O piloto dos kartes vai alinhar na categoria X30 Super Shifter e vai levar para as pistas de Itália, França e Bélgica o melhor de si. Já no campeonato do mundo na Suécia, os seus adversários mais diretos também irão contar com o português em pista, que acredita ter tudo para conquistar os lugares da frente. No ano passado já realizei estes dois campeonatos, tanto o campeonato do mundo como o da Europa. Foi o meu primeiro ano nesta categoria, era o piloto mais novo, faltávamos experiência, senti uma grande evolução ao longo de todo o ano. Agora este ano tem tudo para correr bem, já temos experiência, já conhecemos melhor a equipa, o kart, também o ambiente, o campeonato, por isso tem tudo para chegarmos aos lugares da frente. Dino Chiesa já serviu de escola para nomes como Lewis Hamilton, Rico Rosberg e Nico de Verrier. Segundo o técnico italiano, Johan Sousa mostrou ser muito rápido e pela sua performance acredita que o jovem piloto tem potencial para fazer uma boa época. Chegou ao fim mais uma edição do Motores. Na próxima semana regressamos com mais informação do mundo do desporto automóvel. Chegou ao fim mais uma edição do mundo do desporto automóvel. Chegou ao fim mais uma edição do mundo 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 do mundo. Legenda Adriana Zanotto